Aproveitar esse momento para abraçar esse grande perfeito em seu nome também. Eu quero aqui abraçar todas as pessoas que representam aqui esse palco. Abraçar os nossos vereadores, candidatos a vereadores e vereadoras. Eu peço a vocês que olhem para a nossa equipe, nossos candidatos de vereadores. Escolha um desses candidatos e vote no dia 6. Candidatos e candidatas. Para que no dia 6 a gente faça a nossa maioria naquela Câmara. Para que a gente possa trabalhar com segurança e respeitar o nosso povo. Precisa que a gente faça essa maioria na Câmara. Eu quero saudar aos nossos coordenadores de campanha. Parabenizar a todos vocês pelo trabalho que foi feito nesses 45 dias de campanha. Quero abraçar cada um de vocês. Abraçar a cada um das pessoas que nos ajudou na nossa campanha. Que nos apoiou na nossa campanha. Eu quero abraçar cada um de vocês. Em especial. Em especial. No fundo do meu coração. Eu quero abraçar a cada um de vocês que está aqui conosco hoje. E vocês é quem faz a festa. Vocês moram no nosso coração. Eu não vou falar no meu coração. Nos nossos corações. Que somos nós. Que precisamos dar essa continuidade junto com vocês. E você está aprovando isso. E vou encerrar as minhas palavras. Deixando-nos um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos leve a seus lares. Com segurança. Com tranquilidade. E que tenha sido um amor. E muita paz. Um beijo meus amigos. Um beijo meu coração de cada um de vocês. E que Deus nosled nos rosa. E que Deus te abençoe dizer. E que Deus te abençoe. Com transporte. E que Deus te abençoe. Paraり a carità.